Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox? A Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Se tem uma empresa que dominou os holofotes em 2024 na indústria dos videogames, essa empresa é claro, é a Ubisoft. Que tá em queda total, tá pra ser vendida, tá tendo flop atrás de flop, só tá fechando o jogo, todo mundo odiando eles, lacrando pra caralho. Enfim, a Ubisoft tá no holofote. Mas logo em sequência tem uma empresa ali que tá brigando ali pelo segundo barra primeiro lugar, que é claro, nossa querida Sweet Baby Inc. essa empresa de consultoria canadense, só tem um foco, lacrar em cima dos videogames. Eles se disponibilizam para serem contratados por grandes estúdios, para diversificar o seu projeto, para deixar o seu projeto mais inclusivo e moderno para as audiências modernas e progressistas, né? Então, a Sweet Baby Inc. é a responsável pra virar e falar então, o seu protagonista é um branco heterossexual? Putz, isso daí não é muito progressista da sua parte. E se a gente fosse lá e transformasse ele em uma mulher negra transgênero lésbica? Aí sim, a gente tá falando de sucesso, né? E é o que aconteceu em diversos projetos que a Sweet Baby Inc. trabalhou. Foi o caso, por exemplo, do Homem-Aranha 2, em que o Peter Parker foi definitivamente substituído pelos personagens secundários como Miles Morales e a própria Mary Jane do Shrek. Foi o caso do Alan Wake 2, em que apesar do nome ser Alan Wake e você supor que vai jogar com o Alan Wake, na verdade você joga com a detetive do FBI super inteligente e feminista, independente Saga Anderson, que originalmente era branca e loira em jogos anteriores da Remedy, mas agora é uma mulher negra empoderada bem diversa graças à Sweet Baby Inc. e até mesmo no God of War Ragnarok, em que diversas entidades da mitologia nórdica foram substituídas por, adivinha o que? Adivinha o que? Mulheres negras empoderadas. Esse é o foco da Sweet Baby Inc., isso a gente já conhece, mas você sabia que agora, depois de todas essas polêmicas e controvérsias que aconteceram nos últimos meses, todo mundo expondo essas porcarias, todo mundo boicotando esses jogos, todo mundo se posicionando contra a lacração no mundo dos games, que é real assim e está conosco nessa sala? Vocês sabiam que agora a Sweet Baby Inc. está se acovardando, está correndo, está tentando modificar a sua imagem para não ser a Sweet Baby Inc. que a gente conhece e tanto odeia? É isso mesmo, recentemente eles fizeram uma mudança geral, um redesign no seu website, esconderam grande parte dos jogos que eles trabalharam em cima, esconderam grande parte dos estúdios que eles fizeram parcerias e que até então, aos 45 do segundo tempo, há 5 minutos atrás, eles estupavam o peito para falar que tinham o maior orgulho de trabalhar e agora estão escondidos, e neste exato momento, estão ali se acovardando em um site simplório que esconde informações na tentativa de o que? Fugir da internet, ocultar a sua agenda woke e tentar passar como apenas uma empresa de consultoria de videogames. Mas você, assim como eu, sabe muito bem que não se trata disso tudo, você, assim como eu, já está ciente dos podres da Sweet Baby Inc. E agora, meus amigos, a gente vai passar todos os detalhes deste caso vergonhoso, deste novo capítulo da história da Sweet Baby Inc. que vai, como sempre, de mal a pior, felizmente. A galera aqui fala com vocês online da Central, e agora hoje a gente quer passar para vocês detalhes desse redesign tosco e patético da Sweet Baby Inc. numa tentativa de minimizar toda a sua publicidade negativa que ela tem recebido nos últimos meses. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Lion, canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Vou te falar, Alain, que eu gostei do ranking que você fez ali, né? Ubisoft em primeiro lugar, Sweet Baby em segundo, mas eu só queria lembrar que a Sweet Baby Inc. é uma das maiores responsáveis pelo fracasso e piora da Ubisoft nos últimos anos também, tá? Então a gente podia até colocar a Sweet em primeiro, mas enfim. Agora se tratando da Sweet Baby Inc. tentar se esconder, né? Pô, patético. Cadê a coragem de manter a ideologia que tanto pregaram aí, que estavam tentando forçar na indústria toda? Eu achei que era uma empresa que tinha mais colhões, mas pelo visto não é, né? Ou, quem sabe aí, algumas outras empresas que contrataram o serviço perceberam, né? Que foi uma péssima ideia e estão pedindo aí, talvez, pra tirar seu nome de lá, né? A gente já teve algumas, né? É que você tem que entender, White, que esquerdista, progressista, lacrador, esse pessoalzinho aí que a gente tá vendo do time, do amor e do respeito da Sweet Baby Inc. É que nem um cachorrinho pinch, é late pra caralho, faz um escarcel, mas na hora do vamos ver, é um covardão, entendeu? É um pau mole do caralho. É assim que funciona, é o modo de operação deles. Gritam um esperneio, fazem um escarcel, mas na hora do vamos ver, não tem bolas, né? Então, por exemplo, a fundadora da Sweet Baby Inc. já falou, né? Ó, a gente vai trazer esses conceitos, a gente vai trazer as nossas ideias, e se o estúdio de desenvolvimento não quiser acatar, você aterroriza a equipe de marketing com o que vai acontecer nas redes sociais, caso eles não diversifiquem o game. Mas eles pregam o amor, né? Não, mas você perguntou, né? Cadê as bolas, coragem deles? Tá na hora de falar essas coisas. Agora de colocar em ação, quando a internet vai lá e rebate, quando a internet vai lá e discorda, aí eles se acovardam, deixam as redes sociais inativas, trancam twitters, vão lá e modificam o site. Mas na hora de estufar o peito e falar, ó, trabalhei com tais empresas, tais empresas, e se você não concorda comigo, eu vou aterrorizar o seu departamento de marketing, aí eles são todos pomposos, né? Ou aquele outro que a gente citou recentemente aqui na Central, aquele roteirista da Sweet Baby Inc, que falou que a única função dele atualmente na indústria é querer queimar a indústria por completo. Eles querem queimar e querem substituir os brancos pelos negros, porque ele quer provar que o espaço dominado por brancos pode ser melhorado com negros, porque os negros fazem tudo melhor. Ou seja, o famoso racismo do bem. O racismo tá liberado se for contra brancos, já que ele foi o primeiro, já que tem a carga histórica. Então tá liberado ele ir lá e julgar as pessoas, e tentar substituir dinâmicas de poder contra as pessoas baseadas em raça. Tudo galerinha da Sweet Baby Inc. Mas de novo, toda essa potência, toda essa coragem, é só quando eles não têm represália. Quando tem represália, se acovardam nas redes sociais, trancando twitters, trancam sessões de comentários, e modificam os sites, que é o que a gente tá vendo agora. Então pessoal, antigamente você entrava aqui no site da Sweet Baby Inc, e olha só, eles tinham um grande orgulho de falar que nossa missão é contar histórias melhores e mais empáticas. Porque o que tinha de história antes era ruim, né? The Last of Us é ruim, GTA é ruim, Red Dead é ruim. Não, vamos contar histórias melhores, mais empáticas, e ao mesmo tempo vamos diversificar e enriquecer a indústria dos videogames. Ai como eles são... Tudo de bom, né? Nosso objetivo é tornar os jogos mais envolventes, mais divertidos, mais significativos e mais o quê? Inclusivos! Então, meu, é todo o livrinho Day, é todo o livrinho Lacrola, escrito aqui, diversidade, inclusividade e, é claro, melhor. Porque não basta a gente deixar o seu jogo mais inclusivo, ele vai ficar melhor por causa disso. Como que um jogo vai ficar pior por causa de diversidade e inclusão? Pô, você não lembra da época que a gente não tinha feito Baby Inc? Dá pra separar aí época antes e época após, né? Os jogos pó sempre foram melhores, né? Com certeza, com certeza. Eles não foram responsáveis por flopar jogos nunca, jamais. Aí eles iam lá e falavam, não, já trabalhamos em vários jogos, tinha uma sessão só de games ali deles, né? E eles estupavam, perdão, trabalhamos em Alan Wake 2, Battle Shapers, Spider-Man 2, Sable, God of War, Ragnarok, The Crew Motor Fest, Suicide Squad, Kill the Justice League, Sable of Midnight, Capes e muitos outros jogos. E tinha uma lista, ó. Nossas clientes, ó, peito estufado pra poder falar. Trabalhamos com a Microsoft, Xbox Game Studios, com a EA, com a Valve, com a Santa Mônica, 2K. Enfim, a lista tá aqui, ó, imensa. Tá imensa. Deve ser coincidência só, você citou alguns jogos aí, mas as sequências sempre foram piores, ou a galera criticou mais, ou venderam menos, né? Alan Wake 1 versus Alan Wake 2, God of War 1 versus o Ragnarok, aí teve também Spider-Man 1 e 2, né? Meio... Não. Talvez uma coincidência aí, Zona, né? Não, Ed, como assim? Eles trouxeram mais diversidade e inclusão, eles trouxeram mais minorias pra esses jogos, esses jogos ficaram melhores, não? Você vai me dizer que eles foram menos aceitos que os originais, que eram visões criativas... Não, com certeza ficaram melhores. Sem modificação? Como assim? Você tá louco? Não, Ed, não existe isso. Não existe isso. Esses jogos são todos muito bem recebidos, aclamados mundialmente, e ninguém tem nenhuma crítica a fazer contra esses jogos, tá? Por favor, você tá vivendo aí no mundo louco desse super, hiper, mega, extrema direita, tá? Você tá batendo espantado. Por favor, não existe lacração, tá? E aí o que acontece? Eles tinham esse site lindo aqui, pomposo de clientes, de jogos, da sua missão, e aí, meus amigos, depois que começaram a explanar toda essa situação da Sweet Baby Ink, graças a youtubers, graças às pessoas nas redes sociais, e graças também, grande parte, ao Cabrutos, que é o brasileiro responsável pela Sweet Baby Ink Detected na Steam e pelo website DEI Detected, todo mundo já tinha o quê? Uma pessoa agora pra apontar os dedos do porquê que a indústria tá uma merda. A Sweet Baby Ink. Então a Sweet Baby Ink foi alvo de todas essas polêmicas nos últimos meses, todas essas críticas, todos esses boicotes, e eles ficaram quietos. Eles não falaram nas redes sociais, eles não movimentaram o site, nada. Agora, do nada, o site deles foi atualizado e todas essas informações foram removidas. Ó, mas cadê o orgulho? Cadê? Cadê você ir lá e colocar a sua mensagem de maneira enaltecedora? Cadê a diversidade e inclusão? Tiraram isso tudo do site, cara. Tiraram ali os jogos que eles trabalharam. Parece que não tá sendo mais rentável, né? Então, tiraram toda a ideologia, tiraram todos os jogos que eles trabalharam, tiraram todos os estudos. Cadê essas informações? Bizarro, né? Cadê o orgulho? Sumiu, sumiu o orgulho. Bizarro. Aí, agora você entra no site deles e tá escrito, a Sweet Baby Ink é uma equipe premiada de roteiristas e designers narrativos que ajudam a melhorar histórias. Ah, agora não é mais deixar o jogo, mas inclusive é melhorar histórias. Eles deixaram mais... Eles ampliaram, deixaram mais amplo o conceito, né? Eles não aprofundaram muito. Com mais de 30 jogos lançados por desenvolvedores tipo A, independente e solo, não somos apenas contratados, somos contadores de histórias que podem ajudar a levar o seu projeto ao próximo nível. E eles falam, trabalhamos com roteiro, consultoria, autenticidade e sensibilidade. E tem alguns projetos em destaque, tem o The Crew, A gente viu no Assassin's Creed. Então, Assassin's Creed... A autenticidade ali é muito boa, ali do Shadows dele. Eu só sei, meus amigos, é que agora, eles só estão ali pra poder falar, não, trabalhamos com personagens, não, trabalhamos pra enaltecer o seu roteiro, não, estamos aqui para te auxiliar. Não tem mais papinho de diversidade, não tem mais papinho de inclusão, não tem mais papinho de lacração. Agora é só, não, estamos aqui para te oferecer um auxílio como escritores e designers narrativos. Ah! Impressionante. Ah, como assim? Eles não eram os pioneiros da diversidade e da inclusão? Eles não davam aqui para melhorar a indústria dos videogames? Eles estão envergonhados, né, do trabalho? Será que eles fizeram até hoje? Cara, eu só sei que tá sendo sensacional acompanhar isso. Porque é impressionante como vê eles, que até cinco minutos atrás estavam sendo os gostosões, né, os pomposos que melhoravam a indústria, e que caso a perspectiva deles não fosse acatada, eles iriam aterrorizar o departamento de marketing. Agora, eles são os aterrorizados? Agora eles vão lá e mudam o site? Agora eles não citam mais diversidade, inclusão? É que a gente chegou naquele ponto de qualquer jogo, e isso é um ponto importante, né? Eles estão mudando o site, estão botando uma nova cara, talvez mudem de nome, sei lá, dane-se. Mas no final do jogo lá, vai ter os consultores que foram contratados, a sua empresa vai aparecer lá nos créditos, ou vai tirar também do crédito do jogo. Ou então, propriamente o jogador, né, jogando ali o game, vai perceber alguma coisa estranha, e sempre vai associar, por exemplo, a uma suite Belink, ou alguma outra dessas empresas de consultoria. Então, é muito difícil, né, você com um sitezinho aí, tentar esconder, né, os meses e anos aí de história que você teve negativamente na indústria. Não, não tem como esconder, não tem como enganar. O povo já está acordado, o povo já está ciente. E isso daqui, meu amigo, só piora a sua situação. Porque agora, não só você é um patético, mentiroso, político, ativista, que está ajudando a destruir a indústria, com suas ideias imbecis de diversidade e inclusão, forçadas, fora de seus ambientes compreensivelmente aceitáveis, mas você também é um falso. Porque você não abraça a sua ideologia de fato. Você foi lá e, quando a situação apertou, quando recebeu um pouquinho de pressão, você foi lá e jogou tudo isso de lado, para só focar o que não. Só estamos aqui para auxiliar você com roteiros. Ou seja, na primeira prensa, a ideologia vai para o lixo. Por quê? Porque é importante eles ganharem dinheiro. Ou seja, nunca se importaram de fato com isso, só queriam saber de grana fácil, só queriam saber de tentar entrar ali em um mercado disponível. E, meu, que vergonha para a parte deles, tá? Que vergonha acompanhar isso daqui. Mas está sendo sensacional, não estou reclamando, tá? Pelo contrário, fico feliz em ver esses ativistas disfarçados, mostrando suas verdadeiras facetas, falsos, que não conseguem nem defender as suas causas imbecis por mais de cinco minutos de pressão. E agora a gente está vendo isso daí, ó. Eles tentando mascarar isso tudo com um websitezinho genérico, mas que a gente já está ciente do que está acontecendo, né? A gente já está acompanhando essa história há muito tempo, e isso aqui eu acho que não vai enganar ninguém na indústria daqui para frente. Olha, eu só sei que eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a essa situação. Convido você a deixar a sua perspectiva nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.